Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô de volta pro nosso próximo episódio de Pergunta do Dia mas antes de eu responder a pergunta que veio pelo Facebook dessa vez eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o curso, quem tá acompanhando as postagens sobre o curso intensivo, essa edição acaba agora esse domingo próximo domingo, de hoje a oito, mas a gente já tem as datas pra nova edição a nova edição vão ser em dias corridos, justamente pra facilitar pro pessoal que tá fora aqui de São Paulo que quiser vir pra participar dessa edição, vai ser bem legal as datas estão no site www.endogworkshops.com além disso vai ter o seminário de colher eletrônica pra cães domésticos essa é uma excelente oportunidade pra todos vocês que vem procurando uma oportunidade de aprender um pouco mais sobre a ferramenta, como introduzir, como usar no dia a dia pra cães domésticos, então o seminário vai ser 1 e 2 de dezembro todas as informações também estão no site lá, endogworkshops.com vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem, tá bom pessoal? a pergunta de hoje vem do Humberto, a pergunta é Oi Raquel, tudo bem? Gostaria muito que você viesse dar um curso aqui no Rio Humberto, pode vir pra cá, agora não tem mais desculpa, são dias corridos se puder vir vai ser um prazer ter você aqui ele disse, gostaria que se possível você fizesse um vídeo de pergunta do dia com a seguinte pergunta meu cachorro Otto tem 2 anos, sempre fez xixi no lugar certo, seu espaço dentro de casa sempre foi restrito entre a sala e a cozinha e a área de serviço praticamos o place, as caminhadas, caixa de transporte, comando de obediência, enfim tudo o que podemos fazer pra dar uma educação de qualidade pra ele há dois meses mais ou menos passamos a deixar ele com acesso a casa toda em alguns momentos ele tem errado o local do xixi, não é sempre, mas às vezes acontece gostaria de saber qual o passo correto a ser dado restringir o espaço dele novamente, apenas a sala, a cozinha e a área de serviço mas a minha intenção é deixá-lo livre pela casa algum dia aonde estou errando? Aguardo a sua resposta ansiosamente querido, obrigadíssimo pela sua pergunta eu acho que a sua pergunta é super relevante principalmente quando a gente fala de gradativamente dar um pouco mais de liberdade pro cachorro, tá? essa é uma leitura que a gente faz individualmente claro, você tem que perceber em que estágio o seu cachorro tá é legal que você tenha implementado uma série de coisas mas volte e pense o seguinte você tá aumentando a área de circulação do seu cachorro você tá dando pra ele um pouco mais de liberdade do que ele tinha antes isso requer um princípio básico que é supervisão então às vezes a gente acha que o cachorro tá pronto que ele já sabe tudo e a gente começa a abrir mais portas de oportunidade lembre, toda oportunidade que a gente dá nova pra um cachorro é uma oportunidade de acerto ou erro e o que eu falo sempre pra vocês aqui vamos minimizar a possibilidade de erro supervisionando mais se você estiver mais atento e prestar mais atenção no que acontece com ele você vai ter a chance de se antecipar e quando a gente fala de banheiro, xixi, cocô no lugar certo é importante que o cachorro tenha uma referência que o seu cachorro já tem mas que ele entenda que quando ele estiver nesses espaços novos da casa com a liberdade que ele não teve antes ele quando tiver esse instinto e essa vontade de usar o banheiro ele tem que voltar pra esse espaço então o que eu gosto de fazer nessa etapa primeiro você ter sempre uma guia com você pelo menos uma guia unificada simples, uma coisa levinha que você possa pegar, pôr no cachorro e movimentar ele quando necessário e aí no seu caso é um schnauzerzinho mas algumas pessoas falam o cachorro é pequeno, eu posso carregar no colo eu gosto que o cachorro faça o trajeto lembre que o cachorro vai ter que lembrar de fazer esse trajeto sozinho se ele quiser ter essa liberdade se você quiser que ele tenha essa liberdade então o interessante aí seria você lembrar ele de usar o banheiro lembre do princípio também básico que eu falo os cachorros normalmente eles usam o banheiro quando eles acordam ou quando eles fazem muita atividade seja caminhado ou uma sessão de treino ou assim que eles comem então tente se antecipar se o seu cachorro fez uma alimentação, leve ele no banheiro meio que volte pro início como se ele tivesse chegado em casa recente tente deixar pra ele mais claro que esses momentos vão acontecer e qual o trajeto que ele faz pra voltar não é que você necessariamente está fazendo alguma coisa errada mas talvez você tenha se antecipado um pouco na questão de achar que ele já sabe tudo às vezes a gente acha que o cachorro já está pronto e muitas vezes pra muitas coisas ele está mas às vezes a gente tem que relembrar esses momentos específicos pra você ter certeza que o cachorro não vai cometer erros então se você quiser depois me fale quando que você notou o xixi que ficou no lugar errado de repente foi no dia que você supervisionou menos ou alguma das atividades dele no dia não foram iguais ou de repente foi tudo igual e ele simplesmente estava com livre acesso numa situação onde você não necessariamente viu então de novo o segredo é supervisionar não dê tanta chance pra ele errar e se ele estiver livre esteja mais próximo e esteja mais atento eu acho que talvez essa é uma parte da vida com o cachorro que requer um pouco mais da gente que é essa atenção extra né a gente só pode relaxar realmente de verdade quando o seu cachorro já provou 200% que sabe o que ele está fazendo então ele ainda é jovem dois anos ele ainda é jovem então tem muita fase experimental e considere que você está dando essa liberdade agora então minha dica é supervisione mais tenha uma guia unificada no pescoço de vez em quando vai lá põe ele na guia e leve ele até o banheiro até você ter certeza que ele sabe esse trajeto e de repente você leva ele no banheiro sem guia até ele ir no banheiro com o guia então marque esses momentos supervisione e tenha certeza de manter uma rotina estável na questão de alimentação exercício e treino e não se antecipe então por exemplo você quer dar mais liberdade pra ele ótimo mas não deixe de usar a caixa de transporte por exemplo quando você sai não dê oportunidade pra ele ficar sozinho em casa com essa liberdade quando você não estiver aí eu nem sei se é o seu caso mas eu estou me antecipando na resposta e quando você estiver presente supervisione mantenha ele pelo menos no mesmo ambiente que você está isso já vai te facilitar muito e vai evitar porque às vezes nessas horas você está na sala assistindo televisão o cachorro está solto de repente ele levanta vai lá dentro do quarto faz um xixi volta e você nem viu então se ele estiver no mesmo ambiente que você se você estiver controlando um pouco mais o que está acontecendo prestando um pouco mais de atenção você pode evitar isso daí tá? se você quiser faça mais place faça place nesses lugares novos que você acabou de dar acesso de repente nos quartos se você quer ler um livro no quarto deite na sua cama leia o livro enquanto ele fica no colchãozinho dele no place no seu quarto vai ser mais fácil ele respeitar o ambiente novo se você introduzir um ambiente novo com a orientação ou uma referência do que você simplesmente abrir a porta e deixar ele descobrir e fazer as escolhas dele nesse ambiente novo sozinho tá bom querido? então iria por aí se você quiser me dar mais detalhe claro, fica à vontade pra deixar aqui nos comentários e pra todos vocês se tiverem dúvidas se quiserem deixar nos comentários também vai ser um prazer ouvir sobre esse e qualquer outro assunto relacionado a cães tá bom pessoal? beijo enorme a gente se vê em breve no próximo vídeo